O que é o diabo? 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 Tentando destruir As bases da família O Deus de Deus Quando os filhos choram A separação dos pais Ó Deus, traga o que foi Consola o que ficou Cura o coração do filho que chora Tu és o Deus da família Mãe Mãe Não desista do seu lar Mãe O amor te faz edificar A tua casa Será bendita A tua casa Será bendita Creia no Deus da família A sua família é um projeto de Deus Tua família não nasceu pra ser destruída Não, você crê? Você crê? Você crê? Amém? Ó Deus Ó Deus Traga o que foi O amor Cura o coração do filho que chora Venha Venha no Deus da família Venha no Deus da família Mãe Não desista do seu lar Oh Mãe O amor O amor te faz edificada A tua casa Será bendita Creia, creia Oh Mãe Oh Mãe Oh Mãe Seja o herói Pãe Com fé que se constrói A tua casa Será bendita Venha no Deus da família Quem não gostou Fica quieto Quem não gostou Fica quieto Quem não gostou